Então, nesse programa nós estamos falando sobre as emoções que adoecem e a ideia é você estar envolvida com o dia a dia, com a vida sempre se dando conta de que tipo de emoção é essa que está aí acontecendo dentro do teu coração e poder se exercitar no Espírito de Deus o seguinte exercício, o Espírito de Deus habita em mim me capacita para olhar para essa emoção, identificar essa emoção, avaliar essa emoção e ir em busca da solução sabe aquele Salmo 119, versículo 37? desvia os meus olhos das coisas inúteis e me faz caminhar nos planos que o Senhor traçou para mim isso significa o que? que eu vou fingir que não estou vendo a emoção? não eu vou olhar para essa emoção, vou identificá-la e vou com a ajuda do Espírito Santo em mim buscar emoções saudáveis que lindo a questão não é quem tem razão ou deixa de ter razão a questão é que o perdão cura o perdão amessoa não é o que é a situação em si, é como é que a gente reage a essa situação e o perdão é libertador né, nossa, é libertador gente, é libertador a gente pensa que só é benefício é curador a gente pensa que vai beneficiar só o outro não eu acho que é um fiário eu acho que é muito violento, é forte, é muito forte, o perdão é tremendo é porque o inferno trabalha muito para a gente viver com correntes e largar as correntes é viver em perdão é ser uma potência versículos meninas, vocês que são mulheres da palavra, vamos lá para os versículos agora nós temos a pastora Gisela com seu versículo fala querida Colossenses 3, versículo 2 e 3 mantenham os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus Aleluia que é o nosso pai né que lindo Neide Pires meu está lá em Filipenses 4, 6 não andem ansiosos por coisa alguma mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus Amém Amém Joyce vamos lá Jeremia 17, 14 cura-me Senhor e serei curado salva-me e serei salvo pois tu és aquele a quem eu louvo Deus precisa ser curado, ser curado, restaurado e assim, o que é o nosso coração? o nosso coração é um ambiente para Deus trabalhar sim é a sede das emoções então vamos lá o que é essa emoção de raiva? essa emoção de ira essa emoção do ressentimento ah, vai dar muito trabalho mexer nisso melhor não oh repete aí você que precisa saber né quer viver de glória em glória? quer viver curado? quer viver o melhor de Deus? se quiserdes e me ouvirdes comereis o melhor dessa terra Isaías capítulo 1 versículo 19 se quiserdes e me ouvirdes comereis o melhor dessa terra ai coisa linda não é? então você deu uma ilustração assim que a gente quer limpar uma vidraça né a sujeira a gente quer limpar por lá de dentro porque a sujeira está lá de fora não vai chegar nunca a gente tem que trocar onde está doendo qual é a emoção que você precisa de ter tratado né a gente vai limpar de um lado por dentro, por fora e por dentro você falou uma coisa muito interessante Neide você foi lá e falou assim peraí, eu preciso de ajuda se viu diante de uma situação de angústia de pânico e disse eu preciso de ajuda muitas vezes a gente não sabe o que fazer com aquela emoção e precisa realmente de ajuda é verdade e não hesite em procurar ajuda não porque tudo que fica retido reprimido vai fazer a gente adoecer e aí as pessoas estão a sua volta como se você fosse uma bomba relógio né alguma hora você vai explodir exatamente e as pessoas ao redor sofrem muito também sofrem é, imagina gente uma pessoa que murmura o entorno dela fora dela todo mundo está ali sabe naquela dinâmica de ouvir aquela murmuração toda uma pessoa rancorosa uma pessoa negativa como é que tudo fica em torno dela gente ninguém gosta muito de ficar perto dessas pessoas não, não é na realidade né é as vezes ela se afasta um pouco o lugar fica doente o lugar é terra árida terra árida é e a pessoa depois não, mas por que as pessoas me abandonaram ninguém liga pra mim as vezes a gente precisa né se tratar se cuidar se curar pra poder aceitar com você também tem coisas que não adianta eu tenho que você lidar com essa situação agora eu me ajudo a se aceitar isso assim infelizmente eu fico muito triste que muitas vezes tem visto esse ambiente também na igreja eu assim outro dia conversando com algumas irmãs assim conhecidas minhas eu vi que no meio existe uma que está chateada está triste eu comecei a colocar porque vocês não sentam e conversam é viver das aparências é isso viver das aparências como é que nós vamos trabalhar juntos numa sociedade isso não tem comunhão e as pessoas vão levando vão levando vão levando porque acho que ah tem que fazer a obra de Deus mas e o coração dessas pessoas como é que está e resolver sabe essa emoção de por que eu sou tão carente por que eu acho que o outro tem sempre que estar ali respondendo o tempo todo as minhas carências as minhas necessidades pensar isso e ir em busca de ajuda sobre isso da onde tudo começou em que momento eu não me senti acolhida abrigada aí cada um que faz alguma coisinha aquilo vem com uma vem com um volume enorme bom é pra pensar mas o dedo não está em riste aqui não não é só pra você não isso é o comentário da gente é aqui ó começa aqui ó gente é isso então vamos pro intervalo pensão pensão no programinha de hoje a gente papiou sobre as emoções que adoecem então o que a gente queria realmente fazer desse programa um lugar pra gente pensar essas emoções que estão adoecendo o nosso coração reduzindo a gente ao invés de a gente pensar nessas emoções e elas fortalecerem lapidarem a gente é hora de pensar né e procurar ajuda procure ajuda se você não consegue ir sozinha procure ajuda não deixe pra depois tem gente que fala assim ah não vou não vou em psicólogo porque psicólogo é coisa de de gente doida maluca gente isso não existe sabe aquele que procura um terapeuta ou um psicólogo é aquele que realmente entende que precisa de ajuda que precisa de alguém de um profissional porque não é um cara que vai ouvir um desabafo é uma pessoa que vai te ajudar profissionalmente a entender questões que muitas vezes sozinho você não entende você não cuida do seu corpo não cuida dos seus músculos não cuida do seu espírito tem que cuidar também das suas emoções é legal é legal pensar nisso então é isso agora quem não é um pouco maluco quem é eeeh olha a nossa cara mostra a sua blusa o que está escrito aí em inglês olha que máximo don't deixe suas emoções não deixe suas emoções controlarem você não deixe suas emoções controlarem você essas emoções são emoções que não são saudáveis isso exatamente porque a emoção do amor é maravilhosa pra você que está com a gente que está fazendo aniversário felicidades no vídeo seu presente o ladrão Jesus deixou claro vem pra matar roubar e destruir mas Jesus ele diz eu vim para que tenham vida e tenham plenamente vida eterna eu sou bom pastor o bom pastor esse sim dá a vida pelas pessoas ouvidas leia mais a palavra se você quiser esse texto de João 10 isso é maravilhoso maravilhoso curativo com certeza tudo de bom e assim com essa musiquinha linda maravilhosa a gente vai pensando nas nossas emoções e nada de ficar sendo guiados pela raiva pela tristeza pela tristeza como nós falamos no programa passado nós não estamos em crise estamos em crise é isso fale dos sentimentos né pastora para não doer exatamente não esqueça de ir para a igreja beijo no coração essa é pastora paz eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim e aí e aí e aí e aí e aí